Para meu amigo Fernandes, parabéns pelo trabalho meu filho Siglos seguros É o melhor que tem no meu Pernambuco, menino Lá vai minha saudade, bebeira hoje a mão Se a cabeça é a vontade de te ver Só me tinha uma vez a minha cabeça Foraninho do Zuzu, siglos seguros Essa é a continuação do aniversário dele também, viu? E uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo assim pra deixar ficar Lá vai meu amor, perdi na mergonha Tá como a lixé, fugindo, bebendo Com vontade de te ligar Já tô com medo de me enjeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não Se não é morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Se é longe demais, menino Bora, Marcelo Lá vai meu amor, perdi na mergonha Lá vai meu amor, perdi na mergonha Perdi na mergonha Tá como a lixé, os dedos tremendo Com vontade de te ligar E uma coisa que eu tô não é morro de bebê É só você pra me salvar Eita, bom demais, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau